Para encarar a campeoníssima Fiat Toro, Toyota, Renault e Volkswagen lançarão suas rivais, que prometem encarar a rival italiana de frente. Vamos a elas! Vamos começar pela nova Renault Oroch. A segunda geração do modelo será totalmente nova, inspirada no conceito mostrado alguns meses atrás, chamado de Niágara, que tem muito do Duster de nova geração, que acabou de chegar na Europa. Compare os dois casos aqui e percebam certas semelhanças de estilo. A nova picape deverá usar a plataforma derivada da CMFB, muito mais moderna que a B-Zero compartilhada com nossos atuais Logans e Stepways, sendo a mesma utilizada pelo novo Subicardian. Ela deverá crescer de tamanho, ficando mais para Toro e se distanciando da nova Montana. Se referenciando também no conceito Niágara, podemos ter uma Oroch com uma dianteira exclusiva, diferente do Duster. No Instagram, devemos ver por extenso o nome da marca, ao invés do tradicional Losango, recurso muito utilizado em picapes esportivas como a F-150 Rapture. Veja aqui a livre inspiração dos franceses. O interior também pode ter semelhanças com o novo SUV, que usa painel digital e mostra um acabamento muito melhor que nossos atuais Renaults. A lista de equipamentos da nova picape também deverá trazer alguns itens que vimos no novo Renault Cardion. São esperados pelo menos 4 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sensor de pontos secos, assistente de manutenção em faixa, câmera de 360 graus, carregador de celular sem fio, entre outros mimos mais. Essa nova Oroch terá o novo motor apresentado com o novo Cardion, um moderno 1.0 turbo, com 125 cavalos, que deriva do atual 1.3 também turbinado, de 170 cavalos. A transmissão será também a mesma do SUV compacto, uma caixa exclusiva para o Renault da América Latina, uma automatizada com 6 marchas e dupla embreagem, em substituição às CVT atualmente usadas pelos carros da marca por aqui. Seguimos com a Volkswagen Taroc, uma espécie de super saveiro. A Volkswagen anunciou um evento comemorativo de 25 anos de sua planta do Paraná, a produção de sua picape anti-touro, por enquanto conhecida como Taroc. A nova picape será baseada no carro conceito de 2018, que se chamava exatamente Taroc. Mas o modelo de exposição tinha dimensões mais próximas às da Toro, e o modelo definitivo deverá ter medidas mais próximas à da nova Montana, até porque sua atual rival, a Fiat Strada, é praticamente imbatível. A plataforma também será outra, antes projetada para usar a base do SUV Taos, agora o carro será montado sobre a plataforma A0 do T-Cross. Daí seu nome de projeto, A0 Picape, também conhecido como Volkswagen 247. Há alguns anos atrás, suas imagens de patente até foram registradas no INPE, mas o projeto havia sido congelado. Ela deverá ter quatro portas e comprimento cerca de 30 centímetros maior que a nossa saveiro. As linhas deverão ter forte inspiração nos atuais SUVs da marca, com linhas bem robustas, trazendo também muito do carro conceito que inspirou. Os instrumentos podem ser digitais para as versões mais caras, e a multimídia será levemente destacada do painel. Os revestimentos também ganharão um melhor aspecto em relação à saveira atual, para aumentar a sensação de refinamento. A lista de equipamentos pode ser outro destaque da nova picape da Volkswagen, oferecendo a bordo, seis airbags de série, sensor de estacionamento, controle de cruzeiro, direção elétrica, volante multifuncional, acendimento automático dos faróis, carregador de celular sem fio, entre outras coisinhas mais. Claro que muito disso fazendo parte das versões mais caras. No quesito motorização, a Taroc, mais uma vez, deve recorrer ao que o T-Cross já tem debaixo do capô. As usinas turbinadas flex, 1.0 e 1.4. O motor menor tem 128 cavalos, e o mais potente rende até 150, ambos ligados a uma transmissão automática de seis velocidades. Agora temos a Toyota Stout. Como a maior montadora do planeta, ela não poderia ficar de fora do segmento, que está surgindo como a próxima mina de ouro para as marcas, desenvolvendo o carro já há três anos, e culminando por enquanto com seu conceito, chamado de EPU, que deverá dar origem a sua Toro. Essa picape é bem menor que a Grandaliona Hilux, tendo dimensões pouco menores a do modelo da Fiat, se encaixando sob medida neste novo segmento. Com base no conceito EPU, vemos linhas menos brutas e mais suaves em relação às suas irmãs Hilux e Tacoma, por exemplo. Compare ela aqui com suas irmãs maiores e veja as grandes diferenças. A traseira, por coincidência ou não, nos remete à nossa Montana. Confira aqui uma certa semelhança, ou não. Como carro conceito, a EPU mostra um ambiente bem futurista, mas nada que não vejamos hoje em modelos de produção. Já tem cara de estar quase em sua forma definitiva, viu? As linhas do painel são bem limpas, e os instrumentos usam uma tela 100% digital, que faz em conjunto com outra maior da multimídia, e são do tipo flutuante. A lista de equipamentos deve trazer bons itens, fazendo justo à estratégia da Toyota de equipar bem seus carros. Acompanhe aí! 6 airbags, câmera de ré, chave presencial, sensor de chuva, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem automática, assistente permanente em faixa, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, entre outros mimos. Por aqui, ele poderá usar o motor 1.5 flex aspirado, trabalhando em conjunto com motores elétricos, com potência combinada de até 110 cv. é o mesmo conjunto que possivelmente equiparar nosso Yaris Cross. O que achou das novas picapes médias compactas? Serão elas capazes de encarar a Fiat Toro? Qual delas é a melhor? Dê sua opinião aqui nos comentários! Tem mais carro legal no canal! É só clicar aqui do lado! E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo! Obrigada pela audiência, e até a próxima viagem!